Droga, droga, esse mistério aqui tá quebrando a minha cabeça Eu preciso desvendar essa parada, mas eu não sei como Há alguma pessoa eliminando nossos amigos pro Los Santos E eu não faço ideia de quem que é A única coisa é que eu tenho um pedaço de papel com algumas escritas minúsculas nele Eu espero que com isso aqui eu consiga desvendar o mistério E acabar com esse monstro que está devorando o nosso amigo Então se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E depois vem comigo Já, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorby Fiz para mais um vídeo E hoje um vídeo especial, como vocês sabem Estamos em época de Halloween, né? Aqui hoje o dia que eu tô gravando é dia 16 de outubro Ou seja, época de Halloween Porque é outubro, é o mês do Halloween, pelo menos nos Estados Unidos Eles comemoram tipo um mês inteiro o Halloween, né? Aqui no Brasil nem tanto, ainda mais essa época aí de pandemia Não é tão acostumado A galera não tem muito costume de fazer essa parada de Halloween, né? E é o seguinte, pessoal Agora tá rolando uma festinha aqui Pra comemorar essa época, essa vizinhança inteira aqui Se fantasiou de acordo com o mês em questão Você pode ver que tem abóbora, tem a galera vestida Olha isso, mano Olha essas decorações da casa Parece que é real, velho Olha isso Meu Deus, que horror O cara tá vestido tipo do açougueiro, saca? O açougueiro é a pessoa que mata a galera, né? Mata a galera usando uma faca Sei lá, coisa assim Aqui tem abóbora, doce ou travessura A galera vai dar doce, né? Pra não tomar ovada na casa E é isso, mano Eu vi com o meu carro Eu não vi fantasiado de Halloween Eu acho que o Frank não fica bonito de Halloween Então a gente vê assim, ó Todo social Com exceção do nosso carro O Frank, ele comprou um carro pra Halloween mesmo, moleque Olha isso, que doido, ó Um monte de morcego, etc Inclusive, nosso cenário está um pouquinho de Halloween Tem que melhorar Mas está um pouquinho de Halloween pra vocês E se liga, guys Aqui numa região próxima do GTA Nessa parte aqui Tem um círculo laranja Vocês estão vendo? Esse círculo laranja aqui Ele parece ter uma missão pra gente Halloween, ó Você pode ver que o círculo tá pegando toda essa parte aqui E é uma missão de um modzinho que eu baixei aqui no GTA Depois eu quero lá dar uma olhada pra gente caçar esses monstros Olha essas decorações aqui, que doido, mano Caraca, velho, olha esse cara Caraca, essa maquiagem tá perfeita, mano Muitos vão ver A minha irmã é muito boa em maquiagens, tá? Que ela fez uma maquiagem pra mim de Halloween uma vez Foi sensacional Muito bacana aqui as casas, guys Curti demais Vamos lá fazer essa missão que a gente tinha comentado Colou até a polícia aqui pra garantir a segurança do povo Pra ver se ninguém matou uma pessoa de verdade E se é só Halloween mesmo, né? Tá maluco? Ok, guys Tô chegando aqui E eu vou ter que procurar alguma coisa dessa região É um modzinho de Halloween no GTA V, véi Muito doido Vocês têm alguma história dessa data comemorativa? Comemorativa, não sei dizer E uma vez a gente tacou um monte de ovo e papel higiênico numa casa no condomínio Onde é que eles não queriam dar doce, né? Eles não queriam participar do Halloween A gente tacou um monte de ovo e papel higiênico Brotou os pais de todo mundo lá Eu era criança, tinha uns 8 anos E deu mó esporra A gente tomou uma multa ainda no condomínio Um absurdo Porque todas as crianças tomaram multa, véi Cê é doido, doido Por enquanto eu não tô encontrando nada, mano Opa, opa, opa Pressione E para ler Pressione E to read Uma carta? Hum, uma carta de Halloween Será que vai ser o mistério para encontrar os maiores doces do mundo? Eu espero, né? Deixa eu ler essa cartinha aqui O Halloween está chegando e a cada dia que se passa Seu mundo ficará menor e menor Meu lençol, máscaras e machado fugiram E não consigo os encontrar O ano é chato Nunca nada para se fazer A não ser nesse mês maravilhoso Não feche os olhos e não olhe para trás Eu estou em todo lugar E vejo cada movimento 6, 1, 2, 1, 3, 1, 7, 3, 2, 1, 9, 4, 6, 3 Cara, eu tô... Eu tô levando meio na brincadeira isso aqui, mano Essa carteira é pra mim? Deixa eu levar ela Quem tá ali, mano? É o quê? Tinha uma coisa aqui, velho Será que essa carta aqui não é brincadeira E realmente é uma parada de terror do Halloween? Sei lá, mano Eu acho que eu vou levar ela pra casa Pra gente dar uma analisada nela Tem uns números ali que eu não entendi o que seria, guys Comenta aí o que vocês acham esses números Show, mano Esses números aí que vocês estão vendo Sei lá Será que é um código morso? Não, nada a ver Vamos ali pra casa pra ver o que a gente descobre Aí, garotão Ô, Chop Deixa eu te falar, mano Tem uma carta aqui Você não quer me ajudar a desvendar o mistério? Eu acho que o Chop Não vai saber desvendar o mistério, né, mano? Coitado Vem, Chop Vamos passear Vem aqui Vem comigo Entra lá em casa E a gente tenta desvendar o mistério junto, hein? Beleza, guys Tô aqui agora no meu quarto Acho que vai ser aqui Que eu vou começar a desvendar esse mistério mesmo, mano Num lugar que eu me sinta calmo Ué? Ué? Acabou a luz? Ah, não Deve ser só uma falha, velho Que susto Ok, vamos ler de novo O Halloween está chegando Cada dia que se passa O mundo ficará menor e menor Menor e menor Meu mundo Meu mundo pode ser meus amigos Minha família Por que menor? Será que ele tá eliminando meus amigos? Meu lençol Máscaras e machado fugiram Isso deve ser algum monstro Máscara Pode ser o Michael Myers O Jason Machado Eu pensaria em Jason Meu lençol Algum fantasma E eu não consigo os encontrar Não feche os olhos Não olhe para trás Não tem nada Mentira Eu estou em todo lugar E vejo cada movimento 6, 1, 2, 1, 3, 1, 7, 3 Que isso, mano Pessoal, eu pensei numa coisa Depois do tempo Finalmente Se liga Você pode ver que a sequência de número Ela vai de 1 a 9 Assim como o teclado numérico De um celular Quando você vai fazer uma ligação Isso aqui é um padrão internacional De muitos anos Se você quer fazer um alfabeto Nos celulares antigos Você não tem letrinho Você não tem uma parada numérica Eu lembro que quando você queria digitar Você tinha que fazer de uma forma diferente Você pegava o seu celular Vinha aqui E por exemplo Você quer digitar o A Você tinha que segurar o A Para ele aparecer Segurar o 2 Para aparecer o A Uma parada assim Então aqui a gente tem algumas coisas Por exemplo O 6 ele é 1 Então a gente pode ver que o 1 seria o M Entendeu? 6 e dentro de parênteses 1 Tem 1, 2, 3 Tem o M, N e O O seria o 3 O N seria o 2 E o 1 seria o M Da parte do 6 Então a gente consegue formar uma palavra com isso Primeira letra é o M Segunda é o 2, 1 2, 1 seria A Terceira é o 3, 1 Que é o D 7, 3 Que seria o R 2, 1 seria o A 9, 4 W, X, Y, Z Seria o Z 6, 3 seria o O Aqui ó 6, o número 3 O Madrazo? O que será que tem com o Madrazo? A gente sabe onde é que fica a casa do Madrazo Não é pessoal? Do Martim Madrazo É aqui nessa região Vamos pra lá pra ver o que tem Mano Será que é um tesouro ou coisa do tipo? Fiquei preocupado agora Pessoal eu tô chegando aqui E a casa do Martim Madrazo tá toda aberta E não tem segurança, tem nada Geralmente é cheio de segurança Cheio de pessoa E assim No Halloween Como hoje Numa sexta-feira à noite O Martim Madrazo estaria dando uma festa O que será que aconteceu aqui? Isso não é a cara do Martim Madrazo Madrazo! Ah, pelo menos ele enfeitou a casa dele com o Halloween aqui ó Tem um tipo de ketchup e tal né É, pelo menos ele enfeitou a casa Eu vou entrar aqui E o que que é isso mano? Ué! Calma, calma Tamo sem luz O que que aconteceu aqui mano? Eu vi sangue ali no chão Que parada é essa? Um caixão aqui dentro? Calma aí Isso aqui é sangue? Que isso mano? Ai caramba A casa do Martim Madrazo tá cheio de sangue Ai meu Deus Madrazo? Madrazo! Não! Ai meu Deus do céu Madrazo se foi guys Eliminaram o Madrazo pessoal E olha Tamparam todas as janelas Pra não deixar ninguém ver nada E ninguém entrar Opa Eu ouvi tiro? Eu não sei Mas acho que eu tinha ouvido tiro mano Nossa senhora Que negócio doido mano Tá O que 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 fez isso aqui com o Madrazo? Opa Surgiu um papel aqui do lado Será que é mais Uma carta de mistério? Deixa eu ler Tarde demais Tento demais Chato demais Assim não vamos conseguir brincar E eu vou ter que parar por aqui Cachorros são até legais Para conversar ou assar Mas não para resolver mistérios É o que? Essa pessoa Essa coisa Que eliminou o Martim Madrazo Ele sabia que eu tava falando com o Chop Ele tá me vigiando Existem 01111 formas de divertir-se com um animal de extinção O legal mesmo é brincar quando estou triste E o meu cachorro também brinca Bom você tem 60 minutos para salvar o seu próximo amigo Tic tac Carta número 1100 Caraca Olha quantas cartas ele já fez Ah isso aqui parece que vai ser mais fácil Porque por que que esse imbecil ele Ele mudou Ele trocou as letras pelos números Eu vou sair daqui antes né mano Ah eu não quero ficar na casa assim Amor suado Você é doido doido Mete o pé Scorpion Mete o pé Vou pegar aqui meu carro e vou sair fora Vamos lá Eu vou dar uma olhada nessa carta de novo E ver o que a gente consegue desvendar guys Tá maluco mano Eu vou estacionar aqui do lado Bora Tá quando ele mudou o 0 Deixa eu começar aqui ó 011 0111 Vou usar meu famoso bloco de notas Isso daqui vai dar esse número Formas Vamos pegar aqui o O Que é um 0 Daí vai virar Daí depois tem divertir-se que ele usou dois 1 Depois tem o 0 Depois um animal Eu vou fazendo isso aqui Daí quando terminar eu mostro Ok guys Eu terminei Deu isso aqui mano Deu esse número aqui Que se não me engano uma vez eu li Eu estudei Eu não lembro porque que eu sei disso Mas eu sei Isso aqui é um código binário E é fácil de resolver Você pode encontrar na internet mesmo Aqui ó 4 devs tradutor de código binário E você pode vir aqui ó Binário para traduzir Dá pra gente ter que codificar um texto Eu jogo esse número E a gente ver o que vai aparecer Michael Michael de santa Michael Tem outro Michael no GTA O único Michael que tem no GTA O único Michael que tem no GTA É o Michael de santa Então é alguma coisa relacionada ao Michael Caraca O Michael tá correndo sérios perigos Guys Precisamos ir pra casa dele Precisamos ir pra casa dele Agora Eu tenho 60 minutos mano Vai dar tempo Eu descobri Eu desvendei esse código binário Em poucos segundos Isso aqui vai dar tempo mesmo Não precisei nem ir lá falar com o meu cachorro Como o próprio monstro Falou pra gente não fazer Caraca moleque A casa do Michael aqui perto mano Eu espero que dê tempo Galera eu tô chegando aqui na casa mano Eu sou o 9h26 velho Você é doido doido O que que é isso velho Sumiu Não 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 Será que eu cheguei tarde demais velho Que merda que era aquela mané Eu vou pegar aquele Ah Ai meu Deus Que isso Sumiu Não não Era o fantasma do Jimmy será Ou será que eu tô vendo Ai Calma o Jimmy tá aqui Ai que susto Opa As luzes voltaram velho Ai que susto mano O que que tá acontecendo aqui pessoal Tá Amanda tá aqui Amanda tá viva Show de bola O que que tem aqui Será que eu entro Uma cadeira E uma forca Ele ia matar alguém aqui Pera será que não deu tempo Será que eu cheguei a tempo Eu cheguei a tempo mano Olha aqui ó São 9h26 Eu cheguei antes de ele vir Não é possível Ele combinou 60 minutos Tá Três tá aqui O meu pai não tá em casa Não vim pelo seu pai Tem uma faca aqui Ele ia matar três Ai meu Deus O Jimmy O Jimmy tá lá embaixo né A gente já conferiu Mas agora o Michael Michael Ai o Michael tá aqui Mas já tinha uma cadeira De tortura pronta Pra ele velho Você é doido Doido Michael Tá tudo bem aí O que que você tá fazendo aqui Franklin Calma irmão Esquece pro seu bem Caraca mano Tá tudo bem velho Opa Mais uma carta Que merda Hum Parece que você salvou Um de seus amigos Meu lençol já está velho E não tem mais o porquê Guardar ele por tanto tempo Infelizmente o frio consome E a floresta não o assusta E é tão assustador Terroroso Não Assustador Terroso Tá falando Assustador Terroso Frio Floresta Tá falando De um topo De uma montanha E ali tá escrito Cassie de Creek Track Que que é isso Mané Cassie de Creek Track Eu vou dar um google aqui Cassie de Creek Track Guys Olha isso É uma região Lá no Raton Canyon Trails Ah Essa parte de GTA A gente encontrou Várias coisas A gente encontrou O Sarn Head E tal Caraca Será que é a mesma relação Guys Ó É aqui então Que a gente tem que ir É pra lá que eu vou agora Mano É pra lá que eu vou agora Não vou deixar Nenhum amigo meu Ser pego Por esse monstro Vé Cê tá maluco Irmão Ó o Michael Me deu uma mensagem Eu vi que tinha um manico Perto da minha casa Espero que não seja você Michael Sinto lhe dizer Mas o manico Realmente não era eu Mano Mas já tá salvo Meu rei Pessoal Estou chegando aqui Na região Que foi falado Sobre o Canyon Como é que é Cassie de Creek Track É aqui mais ou menos Essa floresta É muito assombrada GTA Um dia tem que vir Um super caçador De lenda Pra resolver Esses mistérios Tem aqui e tal Mas o super caçador De lenda sou eu né Olha aqui a plaquinha Que a gente viu na internet Mano Idêntico Idêntico Quer ver aqui ó Aqui ali embaixo ó Cassie de Creek Trê Ah não é track É tri Tava escrito errado O bicho Não sabe escrever tri Escreveu tri Essa floresta Que já é assustadora Por si só Agora imagina Quando se trata De um monstro real O foi que ele não gosta Muito do madraço Eu mesmo não gosto Muito do madraço Então ali Ok né Aconteceu Mas agora se tivesse eliminado Maicon velho Nossa senhora Como vocês acham A gente pode eliminar Esse monstro aí Como a gente pode matar Esse monstro Que está atrás dos nossos amigos Comenta aí uma ideia pessoal Parece que é a morte né Vocês viram lá Que tem uma caveira e tal Sei lá mano Pessoal eu cheguei aqui Numa região do lago E tem uns barcos Muito aleatório mano O que é isso aqui Ei 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 É ele É ele mano Filha da mãe É ele passou de barco velho Morre praga Morre praga Vocês viram Cês viram maneira de capuz E tal O lençol Sem vergonha mano Eu tenho visão dele Não cara Ele sumiu Caraca mané Que assustador Tá não Ei Cacilda Que isso Que isso Calma calma O senhor Me ajuda Me ajuda Ele tá pedindo ajuda Ei calma meu rei Calma meu rei Fica comigo Fica comigo Vai ficar tudo bem Cara Caraca O monstro acertou ele Pegou ele na floresta Que coitado Caraca Vamos procurar esse bicho Tá por aqui guys Pera aí Tem um dogzão aqui né Dog Dog amigo São amigos aqui Que foram feridos Pelo tal do bicho Que parada mais esquisita Mané Que que é aquilo ali Epa Sai 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 praga Sai praga Morre Matei 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 Será que eu matei mano Ai Ai não sumiu Será que eu não matei Senhora você tá bem Senhora Ai meu deus seu Ela não parece muito bem É essa daí já era guys Que horror Que que é essa parada aqui Tem um carro Uh é um carro blindado Será que eu entro num carro blindado Dado pelo monstro Trees Pasters As pessoas Esses três Pasters vão ser Vão ser Atirados Vão atirar Sobreviventes também vão ser atirados Que horror mano Dano isso Eu vou entrar nesse carro aqui Entra aí também dog Olha o nosso amigo lá também mano Coitado Entra aí velho Entra aí Vamos junto Ai que isso Que isso Tira 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 Sai 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 Ai moleque Caraca Que que ele Ai caraca moleque Que que isso Que que isso Que isso Sai 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 Ainda bem que o vidro é blindado mano Sai Ai Cacilda Sai fora desse carro mano Sai fora desse carro Nossa Fez cabum Que que foi isso mano Que que foi isso mano Ai meu Deus do céu Esse bicho tá brincando com a gente Esse bicho tá brincando Ai 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 Esse bicho tá brincando com a gente mano Eu vou meter o pé daqui Esse bicho tá brincando com a gente Sai fora O que que é isso aqui É ele de novo Toma praga Saia fora Saia Saia Moleque Morra Sai fora Sumiu de novo Pera Eu subi uma mensagem Dessa vez eu vou deixar você fugir Mas o Halloween apenas está começando Hahaha O que que é isso guys Pessoal Vocês viram hoje então O primeiro episódio Nossa brincadeira aqui de Halloween Eu espero que vocês tenham curtido Eu não sei se eu vou trazer mais Depende muito de vocês Vocês querem que a gente desvende o mistério E descubra o que que esse monstro vai fazer E como a gente pode matar E quem é o machado E a máscara Eu espero que vocês deixem muito like aí Se vocês querem que eu não ative o sininho Eu vou fazer a continuação Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou Fui E tchau